Eu não sei se tu pertences aqui ao clube daqueles que só percebem que estão com falta de líquido no pneu, para quem usa tubeless, quando têm problemas. Ou seja, quando começas a recolher os problemas, fruto de não teres líquido. Eu faço parte desse clube. Eu só percebo que estou quando o pneu simplesmente... Repara, já não segurar. Se eu encher o pneu, ele vai... Olha, 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 sem nada. Só a mousse, lá. Hoje vou tentar falar-vos um bocadinho sobre líquido para tubeless. Como é que eu uso e até mesmo como é que eu meto cá para dentro e quais são as melhores formas de meter. Para mim, obviamente, sempre na minha perspectiva, na minha ótica de utilizador. Olá, o meu nome é Pedro. Isto é o Projeto Pedal e se é bem-vindo a um vídeo sobre líquidos anti-furo para pneus tubeless. Ah, e tal? Isto é tudo muito bonito e não sei o quê, mas de vez em quando o tubeless dá problemas. Sim, o tubeless dá problemas quando tu não fazes manutenção, como em qualquer situação. Eu sou fã das manutenções preventivas. Acredita que tu poupas muito dinheiro se estiveste sempre atento à bicicleta. Esta é das pequenas coisas onde a prevenção vai no badagaio. Eu, na verdade, só dou conta que estou sem líquido quando, efetivamente, como eu vos mostrei já no início deste vídeo, fico sem ar no pneu. Começo a reparar que ele deixa de segurar. Para a maior parte das pessoas iria pensar... Ah, e coisa e tal, estás furado. Não, mas eu sei que não estou furado porque já experimentei isso. É mesmo só falta de líquido, porque eu só vejo o líquido, ou seja, eu só reponho o líquido quando vou fazer algum desafio grande, como há aquele caso do one-shot, que por acaso agora falhei em grande, porque, reparem, eu fui para o one-shot sem pôr líquido no pneu. E ainda bem que as coisas correram bem, porque, senão, fazer aquilo sempre até que encher o pneu ia ser bastante chato. Bastante chato para mim e bastante chato para quem me estava a acompanhar. Agora colocas aquela questão, Pedro, que líquido é que tu utilizas? Podes recorrer ao líquido que tu mais gostas ou podes recorrer ao líquido mais barato. É preciso também terem atenção, pequenos detalhes em relação ao líquido. É que o líquido nem sempre vai funcionar. E há exceções para o funcionamento, porque, por exemplo, não te esqueças que o líquido, para todos os efeitos, funcionam como um reagente. Por exemplo, há líquidos que funcionam com amoníaco. E os líquidos com amoníaco, por exemplo, são aqueles que, provavelmente, já ouviste falar bastante mal deles. Mal porquê? Eles reagem mais depressa, mas acontece que eles corrompem o alumínio. Ou, por exemplo, as cabeças dos raios, não é? Eles dão cagada. Basicamente é isso. Eles dão de cabo do material. Eu não recomendo... Tenho aqui um líquido que eu comprei em uma ocasião para desenrascar. Tem mesmo amoníaco. Ui! Sabes o que é cheirar mesmo amónia? Ou abre um frasco de lexívia e tenta cheirá-lo. É exatamente isto aqui. Este ficou por aqui. Eu já podia ter ditado isto ao lixo, francamente, porque eu não gosto deste. E comprei, efetivamente, uma vez para desenrascar. Porque era sábado e eu precisava de líquido urgente. E foi a única coisa que eu arranjei. Depois queres uma relação... Vá! Barata. Comprar um líquido relativamente barato. Podes arranjar isto também. Ok? Só que este líquido é aquele que, em situações mais extremas, mais te vai falhar. E o que é que são situações extremas? Se tiver um tempo muito quente ou se tiver um tempo muito frio... Eu já tive situações em frio, em pleno voo longo, onde parecia uma criancinha a fazer xixi. E ele simplesmente não agarrava, não curava, não selava. E era um furinho de caca. Era, literalmente, um furinho de caca que me obrigou a meter esparguete, porque ele simplesmente não queria agarrar. Sim, isto são os coisinhos de esparguetes que eu utilizo. Mas isto é incrível. Esta coisinha assim, mais ou menos do tamanho de um batom de cieiro. E isto aqui tem desenrascado muita gente. Sim, porque eu já utilizei isto mais com outro pessoal do que comigo próprio. Eu comigo acho que só utilizei uma ou duas vezes. Ele vem sempre acompanhado destas carteirinhas e cada stick destes aqui é um furo. Um, dois, três, quatro, cinco, dez, mais um cá dentro, quinze furos. Isto aqui dá para quinze e depois podes comprar só estas recargas. Isto é barato, muito barato. E depois há o líquido com o qual eu mais gosto de trabalhar, francamente. É barato? Não. É bom? Muito. Eu guardo sempre estes fresquinhos pequenininhos que vêm enquanto tu compras as mousses Panzer. Vêm sempre com esta embalagem assim pequenininha de 125 mililitros que eu gosto de guardar. Nunca te esqueças, abana sempre os líquidos antes de tu utilizares. Eu gosto de guardar isto porque depois usi isto como dose para meter, por exemplo, quando já está completamente vazio, como é o caso do meu pneu dianteiro. O líquido da Panzer tem uma particularidade. Ele é extremamente fino. É soberbo para tapar aqueles furos mais pequenos. Percebem que se for um rasgão não há só contacto é que tu vais lá. Precisas de encher com qualquer coisa para depois que o líquido funcione. Mas uma das coisas que eu mais gosto neste líquido é a velocidade de reação. Deixem-me ver se eu consigo mostrar-te. Eu estou aqui a molhar o dedo e agora, repara, ele já está a agarrar. Olha, consegues ver ele já aqui a fazer goma. E é exatamente isto. Olha, ele já aqui a fazer goma. Estás a ver aqui? E é exatamente isto aqui que tu vais querer que aconteça quando fazes furos. Queres que ele reaja rápido. E uma das coisas que eu descobri com este líquido da Panzer, é que ele, de todos os líquidos que eu já testei até hoje, é aquele que não vai interferir com a mousse, também por isso é que ele vem com as Panzer, não vai interferir nem com a fita do pneu, a fita do aro, danificando-a, nem com o próprio aro, é inofensivo para o aro. E tem esta reação rápida, já está colado, já está, já secou na minha mão, ok? Já secou. Já fez esta goma, ou seja, já fez esta borracha, este látex, que é exatamente estes gorgulhos que tu queres que se formem para fixar no furo que está a sair. Queres que ele reaja rápido com o ar. E a manutenção é exatamente isso. É nós certificarmos que as coisas se mantenham a funcionar. Tu tens duas formas de fazer o reatestamento do teu pneu. Ora bem, uma delas, e talvez até mesmo a mais prática, é utilizares a válvula para fazer isso. Ou então, talvez a mais comum, aquela que eu gosto de fazer, é mesmo afastares o pneu para meter. Só que isso vai-te obrigar a descolar o pneu por completo do aro e, dependendo da roda, dependendo do pneu que estás a utilizar, pode muito bem dificultar-te a vida depois a voltares a meter tudo ao sítio. Sim, porque meter um pneu tubo lace ao sítio, precisas de um compressor ou de uma flash can, que é o que eu tenho aqui e que vou-te mostrar já de seguida. Porquê que eu prefiro tirar fora? Porque, às vezes, muitas vezes, o próprio líquido faz uma espécie de langonhas, de... de nóvolos, sei lá, de macacos. Aqueles macacos que tu tiras do nariz e enrolas assim e depois tu fazes... E, então, eu gosto de tirar fora para ver sempre como é que está essa situação. Já cheguei a ter macacos tão grandes dentro da roda que o pneu saltava. Ora bem, tal como eu imaginava, porque eu já me conheço bem, repara, zero líquido. Está sequinho, sequinho, sequinho. E uma coisa que me tem ido com frequência é que a mousse absorve o líquido. É completamente mentira. Estas, pelo menos, não absorvem líquido absolutamente nenhum. É perfeitamente normal que tu sintas algum na parede da mousse, porque ela está aqui encostada, mas eu já experimentei cortar esta mousse a meio para perceber se ela realmente absorvia e, francamente, não absorve líquido nenhum. Podes ver aqui, a minha roda da frente, ou antes, a minha mousse da frente, está em perfeito estado ainda, ainda, contrariamente àquilo que estava o estado da roda traseira. E as langonhas que eu me refiro? Está aqui uma. Olha para isto. É exatamente isto que eu queria ver. Como é que isto estava? Tenho aqui algumas, começaria de esperar. Às vezes é mesmo preciso utilizar o alicate para tirar isto de fora. Eu utilizo um pequeno truque para ajudar a selar pneus quando tenho furos mais grossos. Tal como eu disse, eu tento fazer o melhor de dois mundos, que é, eu uso o melhor líquido, pelo menos dos líquidos que eu conheço, está bem? E depois, tento fazer aqui uma batota. Já que eu sei que o líquido é excelente para furos mais pequenos, e eu consigo fazer com que ele seja excelente para furos maiores também. Adicionando-lhe aqui uns pozinhos mágicos que eu voltei a encontrar no mercado e que, de antes, até era mesmo muito, muito comum de conseguir comprar isto numa loja. É daquelas coisas que eu, francamente, não sei porque é que se deixou de utilizar ou porque é que as marcas deixaram de fabricar. Mas deixamos só tirar aqui as langonhas que eu falo já sobre os pozinhos mágicos. Tinha só isto. É muita coisa, é verdade, mas não era assim tanto como às vezes costuma ter, porque eu tenho feito alguma manutenção. Hora deitar isto ao lixo. Limpar as mãos e vamos voltar a meter tudo no sítio. Quando tens mousse, certifica-te que primeiro metes a mousse toda encaixada no aro e só depois é que começas a colocar o pneu. E vais perceber que as coisas tornam-se muito, muito mais simples de fazer. Mas eu falei, tem pozinhos mágicos que ajudam a fazer com que este líquido da Panzer seja ainda melhor no funcionamento. Ora bem, eles chamam isto Spinbytes, que é uma coisa aqui desta marca manhosa. Manhosa é uma marca. Prontos. O que é que é isto? É uns granuladozinhos, assim, olha, é um scoopzinho que eu meto. Isto é, olha, isto é uns granuladozinhos que vão, em caso de furo, isto vai ser levado com a pressão do furo, o ar a escapar, vai ser levado para o buraco e vai ajudar como que é entupir o furo. É um conceito mesmo muito, muito simples e que funciona, acredita em mim. E agora, a nossa. Não te esqueças depois de pôr o líquido aqui em baixo, ele não está aberto. Tu roda, que é para o líquido ir para uma parte onde o pneu já esteja encaixado. Não convém exprimeres muito o pneu, porque senão o líquido vai transbordar. Lembra-te que o pneu, que tu para conseguir fazer esta operação, tu desencaixaste o pneu em todo o lado. Portanto, vai aí com calma. Quando encontrares o ponto certo, então começa a meter o pneu ao sítio. Meter um pneu pela primeira vez com mousses é complicado. É para o homem de barba rija. Neste caso, o pneu já estava semi-acamado, porque já era o pneu daqui, é um pneu até que já tem uns quilómetros comigo, e ele já vai aqui ao sítio. Agora trata-se da parte mais difícil, que é metê-lo ao sítio. Para meter ao sítio, então, há pouco falei-vos de uma flash can. Para quem é novo no canal, aqui, eu vou-vos mostrar o que é uma flash can. Neste caso, eu tenho esta da Bontrager. Uma flash can é simplesmente um cilindro de metal, onde tu, com a tua bomba convencional, vais conseguir acumular pressão. Eu vou ligar aqui a bomba, e agora resta-me bombear. Já deve ser suficiente. Neste momento, ela está completamente carregada. Agora, uma coisa importante que eu, pelo menos, recomendo, que é, quando vocês vão fazer este tipo de substituições, para evitar estarem a perder tempo, substituam sempre o miolo da válvula por um absolutamente novo. Acredita que isso vai fazer-te poupar muito tempo, porque se ele tiver semi-entupido, vais andar a desperdiçar tempo. Para pôr e tirar a cabeça das válvulas, precisas de uma chavinha própria. Mete-se assim a ponta da válvula, e depois, é muito simples, apontas e metes ao sítio. Se tiveres compressor, é mais fácil. Acredita que se tiveres um compressor em casa, é mais fácil. Mas, para quem não tem compressor, este tipo de solução, aqui a chamada flash cam, funciona muito bem. Se tudo correr bem, encaixar aqui a válvula normalmente, e se tudo correr bem, é simplesmente isto que deve acontecer. Estes estalitos, sou-me o pneu a dizer, estão no sítio. E por isso, assim que ele comunicar contigo, pega nele, e depois dá-lhe umas habanadelas, para quê? Com o objectivo de espalhar o líquido, para tapar alguma fuga, através do aro que ele tenha. E à partida, está tudo resolvido. Boas voltas, e muitos quilómetros. Lindo abraço. Fui. Boas voltas.